A gente fala ao vivo agora com o Rafael Cadengue, que está na Galeria dos Estados, no espaço onde esse rapaz foi esfaqueado, vai mostrar pra gente aí como é esse espaço e que tipo de segurança tem aí. Porque, Rafa, isso é tudo aberto, né? Como a gente estava falando, está sem grade, a circulação é livre, é uma área pública e que tem muito morador de ruas chegando cada vez mais, se instalando, colocando barraca e morando mesmo nesses espaços abertos. Mas, pra isso, é preciso que a segurança também seja reforçada e também esteja espalhada, né, Rafa? É isso mesmo, viu, Nila? Mais uma vez, muito bom dia. Mas essa questão do espaço aberto, de livre acesso a todos, é até uma identidade de Brasília, é claro. A gente se orgulha muito disso, mas não dá. Não dá pra gente não deixar de comentar o medo que todo mundo fica, porque a gente vai ter que ficar a gente ao lado agora, é grade pra todo lado, é isso que as pessoas querem, é isso que a segurança pública vai acabar causando. Porque é um protesto de muita gente, eu estou com o Regis Belo, com o Bujamar da Miri, vou mostrar, porque o local exato onde o Guilherme foi esfaqueado, é bem aqui já próximo à estação da Galeria dos Estados e aquela passagem subterrânea, né? Porque muita gente acaba pegando transporte público do outro lado das vias, já no setor de autarquias. E a gente estava até comentando essa semana, gravando entrevistas aí sobre a questão aqui do viaduto, que desmoronou, que completou cinco anos, a falta aí de segurança por essa passarela, né? Que dá acesso também ao outro lado da galeria. E Neila Medeiros, a gente fica se perguntando, né? Essa questão do Guilherme ter sido esfaqueado. Muita gente trabalha no setor comercial até tarde. O setor comercial, apesar dessa situação que ainda preocupa, que são as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas que estão aí nas ruas, acaba que isso vira também aquela questão, né? Muitos usuários de drogas, bandidos que se misturam com essa gente que infelizmente está passando por essa situação. E o Guilherme é mais um exemplo de uma pessoa que estava trabalhando em um call center na rua das farmácias e que todo dia precisa pegar o transporte, precisa descer até a rodoviária para pegar o ônibus para Braslândia. E muita gente faz isso também. Mas infelizmente, então, sofreu essa tentativa de assalto. Recebeu, então, 11 golpes de faca. Mas olha, graças a Deus, viu Neila? Graças a Deus. Ele continua vivo, está bem. Inclusive, recebeu alta do hospital. Teria tido uma perfuração no pulmão. Mas é algo que incomoda, é algo que assusta todo mundo. Porque é curioso. Muita gente está falando aqui de segurança pública em plena luz do dia também. que mesmo durante o dia, o local fica assim como a gente está mostrando. E até agora, não vi sequer um policial por aqui. A minha pergunta para você é porque esse rapaz levou 11 facadas, foi andando esfaqueado até o hospital de base, que fica relativamente próximo. Um menino magrinho desse jeito resistiu bravamente e está agora vivo para contar a história. E nesse trajeto dele esfaqueado, e nesse local onde ele foi esfaqueado, não tinha uma pessoa para dar guarida? Não tem nenhum policial aí? Não tem nenhum postinho? Você está vendo alguma câmera aí? Como é que é a segurança desse espaço que você está, Rafa? Olha, a gente está mostrando aqui, caminhando, mostrando exatamente como é que funciona aqui. Quem conhece, quem todo dia precisa pegar ônibus, quem todo dia espera. Não tem, não tem câmera de segurança. Vamos dar uma olhada aqui, Regis Belo. Vou atravessar onde fica essa parada de ônibus. Aqui é um ponto de ônibus, né? Conhecido, foi revitalizado aí. O pessoal do grafite trabalhou aqui, legal. Mas dá para perceber que não tem uma guarida. Desde que fizeram aquela revitalização na praça, não tem câmera de segurança. Eu estive lá há dois dias gravando uma reportagem. Olha aqui. Imagina o pessoal que pega ônibus tarde para ir para a Braslândia, para ir para a Ceilândia, que tem que atravessar a pista para pegar ônibus lá na rodoviária. Não tem, viu, Ney? Claro, a gente conta, inclusive, com uma resposta por parte da polícia, porque até ontem nós não tivemos aí uma resposta à polícia militar. Gostaríamos de ouvir como é que tem sido feita a segurança por aqui, porque a gente está trazendo essa informação. O Guilherme tem 25 anos, ele deixa a rua das farmácias, gente, às 10 horas da noite. Quantos cursos acontecem... Vamos voltar aqui um pouquinho. Quantos cursos acontecem, né, Neyla? De computação, outros tipos de trabalho aqui no setor comercial sul. E está todo mundo com medo. É uma situação preocupante. Medo para quem precisa pegar ônibus, medo para quem deixa o carro, medo para quem sai tarde do trabalho. Então a gente está esperando uma resposta da PM sobre o policiamento por aqui também. Tá ok. Então o nosso microfone está aberto para a PM. E aí tem o setor comercial, setor bancário, setor de autarquias, setor de comunicação, de rádio e TV. É uma área muito movimentada. Muitos serviços prestados na capital ficam nesse centro aqui comercial. Então é importante que a segurança aqui seja reforçada, porque a circulação é diária, é dioturna, na verdade. A gente sabe que na rodoviária tem o reforço, tem o esquema, tem segurança e tem o pessoal circulando. Tem posto fixo da polícia, mas nesse ponto que o Rafa está, a gente não viu nada até agora. Então o nosso microfone está aberto para a Polícia Militar para explicar como é esse esquema de segurança nessa área que está cada vez mais violenta e que precisa sim desse reforço. Obrigada, viu, Rafa? Beijo para você. Qualquer coisa chama, a gente entra de novo.